Uma das perguntas mais feitas para mim ultimamente foi, Esther, quais os corantes da Saramanil que eu tenho que ter aqui no meu dia a dia? Quais são as cores básicas para se comprar pela primeira vez? O que é de efeito? O que é de tingimento? Tudo isso nesse vídeo, vamos lá! Oi pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim, eu sou a Esther Paixão, sou aqui do canal Alinhas da Paixão e parceira da Saramanil Corantes há muito, muito tempo. E hoje eu vim trazer para você mais um vídeo aqui sobre os corantes e dessa vez é a minha listinha básica de corantes para se ter, para se trabalhar no dia a dia com biscuit, tá bom? Aqui no canal a gente já tem uma playlist completa, um álbum cheio de demonstrações com os corantes da Saramanil. A Saramanil é uma empresa que tem várias linhas de corantes para vários tipos de trabalho, mas tem aqueles corantes que são coringas que a gente usa praticamente em tudo, todos os dias, né? Então, dependendo do trabalho, você vai precisar, por exemplo, da linha glitter, da linha líquida, da linha, por exemplo, de glitter mais flocado, isso vai depender de trabalhos exclusivos. O vídeo de hoje a gente vai falar de cores básicas para tingimento, de cores básicas para efeito e qual a diferença entre eles e como usar cada um deles, tá bom? Embora eu já tenha feito muitas demonstrações dessas aqui, inclusive com essas mesmas cores, com esses mesmos tipos de corante, muita gente me pede. Então, eu decidi fazer esse vídeo aqui para encerrar essas dúvidas e toda vez que vocês tiverem dúvida, volta nesse vídeo aqui para vocês não errarem mais, tá bom? Então, pega papel, pega caneta, aprende aqui comigo qual que eu uso para o quê e assiste até o final para você não perder nenhuma dica, tá bom? Depois não vem aqui nos comentários perguntar aquilo que eu já falei não, gente, então assiste aí do comecinho até o final, tá bom? Então, vamos lá. Começando pelas cores básicas. A Saramanil Corante tem a linha de tingimento e a linha de efeitos. A linha de tingimento são aquelas que a gente mistura na massa para dar a cor que a gente precisa. Os de efeito são aqueles que a gente passa por cima da massa para dar um brilho, para dar um efeito de sombreamento, para fazer algum destaque já com a massa tingida, entendeu? Então, esses aqui que são de sombreamento, que são de efeitos, que são de brilho, não pode usar para tingir massa. Para diferenciar logo aqui no início, a Saramanil tem várias linhas de corantes, tá? Tanto os de tingimento quanto de efeito. Cada trabalho que a gente faz depende aí de um tipo de efeito ou de um tipo de corante que a gente quer usar. Mas a linha básica, básica para tingimento, eu separei algumas cores aqui e separei também alguns aqui que são para efeito. A diferença básica entre eles é a primeira aqui que vocês conseguem olhar, ó. O pote de tingimento, ele tem 7 gramas, ele é esse potezinho maior, tá bom? Então, ele rende muito mesmo, um pouquinho desse pozinho, ele é super pigmentado, você vai conseguir tingir uma quantidade de massa muito grande. O pó de efeito, ele é menorzinho, tá vendo, ó, 4 gramas, e ele se usa para passar na massa já tingida. Então, a diferença é que esse tinge a massa, você vai misturar com a massa, e esse você vai passar por cima da massa já tingida, por cima da sua peça modelada, enquanto ela ainda está um pouco úmida, para dar o efeito, tá bom? Então, a diferença básica entre os dois, entre essas duas linhas são essa. Dentro da parte de tingimento, você vai ter uma gama de cores absurdas, né? Tem muitas cores mesmo que a Saramanil tem nessa linha, mas aqui eu separei as básicas das básicas que eu tenho aqui, que eu gosto de usar, tá bom? E falar para vocês também que, por exemplo, a preta, a vermelha, o azul cobalto, o amarelo, as cores básicas, básicas, verde, né? São as cores que eu compro já a massa tingida, tá bom? Eu, Esther Paixão. Porém, vocês vão ter aqui dentro dessa listinha também essas cores básicas, caso você queira comprar, por exemplo, só massa natural ou branca, e depois tingir. Também tem uma diferença muito grande, prestem atenção, na hora do tingimento de cores claras para cores escuras. E aí, eu vou falar na hora que eu estiver falando aqui dessa parte do tingimento. Aqui são os de efeito. Como eu falei para vocês, são para passar na massa depois que você já modela, ou assim que você faz ali o corte de alguma coisa com a massa, e passa já em cima para dar um efeito. Também separei algumas cores aqui que não saem da minha mesa, eu uso praticamente em tudo, tá bom? Então, esses daqui menorzinhos são os de efeito. E aí, na linha de efeito, tem a linha brilhante, tem a linha de glitter, tem a linha de metais, tem a linha, como é que eu posso falar? De noivas, tem a linha camaleão, tem várias linhas dentro da parte de efeitos, que é esses potinhos de 4 gramas. Mas, de cada coleção dessa, eu separei praticamente um ou dois que vocês vão usar aí para todo tipo de trabalho, ele é muito básico, por isso essa lista é básica de corantes da Saramanil, tá bom? Então, vamos começar aqui pelos de tingimento. Quando você compra uma massa de biscuit, você pode comprar ela natural ou ela branca já tingida, tá vendo? Tem uma diferença, natural e branca. Muito embora a natural da Inkway, olha, ela é super branquinha. Às vezes, se você olhar no pacote, você vai se enganar se você não ler o rótulo. Então, leiam sempre o rótulo, porque a Inkway é uma das massas mais brancas na versão natural. Ela é muito branquinha, ela não fica amarelada como muitas massas por aí naturais, tá? Então, quando você for comprar a massa, se você for comprar a Inkway, dá uma olhadinha no rótulo, se ela realmente é natural ou se ela é branca. A branca, ela é o fundo branco, tá vendo? Ela tem uma diferença, ó, dá pra notar, tá? Essa daqui, quando seca, ela fica translúcida, fica transparente, mas ela não fica amarelada, porque ela é da Inkway. Essa daqui é branca branca, tá? Então, ela já é tingida de branca no pacote. Eu prefiro comprar assim, natural e branca, tá bom? Eu prefiro receber assim também, né, que eu recebo da parceria. Então, eu recebo a natural e recebo a branca. Pra algumas cores eu tinjo com os pozinhos e pra outras eu já compro e já pego da Inkway tingidas mesmo, que são as cores que eu falei pra vocês, básicas. Mas vamos supor que você quer comprar os corantes pra ter aí na sua casa. A massa natural e a branca geralmente são mais em conta do que as coloridas, então, você só quer comprar elas e quer tingir com o pozinho. Aí sim, eu fiz essa listinha pra vocês. As cores mais fortes, cores bem fortes, tá? Vamos separar pelas cores bem fortes aqui. Vermelhos, esse rosa, essas cores bem fortes, por exemplo, verde escuro, né, marrom, violeta, essas cores bem fortes, você não usa massa branca pra tingir, tá? Por quê? Porque senão você vai clarear, tá bom? Se você quiser uma cor forte no corante, você vai usar pra tingir a massa natural, certo? Inclusive o preto. Eu não coloquei preto aqui na relação da Saramanil, porque eu não tenho esse pozinho preto, porque eu também não tinjo de preto a massa, eu já compro a massa tingida de preto, tá bom? Então, aqui nos pozinhos da Saramanil, nas cores básicas, eu não tenho o preto, eu prefiro comprar a massa já preta, que ela me rende muito. Mas se você quer comprar também o pozinho, dá super certo, ele vai render bastante. A única coisa que você tem que observar é que nunca vai poder tingir cor escura, como preto, vermelho, marrom, verde escuro, na massa branca, porque senão você vai deixar acinzentado, tá? Então, você tem que tingir sempre na natural, principalmente o preto, vermelho e azul escuro, tá bom? Sempre. E aí, você consegue o tom da massa bem, bem escuro, ok? Então, eu vou mostrar as cores básicas aqui pra vocês. Começando pelas cores mais fortes. O vermelho morango, um vermelho a gente sempre tem que ter. E aqui eu vou mostrar pra vocês como eu faço o tingimento logo, e depois eu vou falando só as cores que eu escolhi pra vocês verem. Vermelho com massa natural, sempre. Eu sempre tinjo de pouquinha quantidade, então, pego um pouquinho de massa, tá? Eu faço uma conchinha aqui na minha mão, pego mais um pedacinho dessa massa, eu molho, tá? Então, pego lá um potinho com água, vou molhar essa massa aqui no meio, é o meu jeitinho de fazer, porque ele dilui melhor. E eu pego um pouquinho, gente, o pozinho, ó, ele é absurdamente forte. Então, quando você faz isso aqui, ó, ele já vai diluir e não vai criar pontinhos na sua massa. Você vai tingir uma quantidade de massa com cuidado, ó, coloca pra dentro pra não sujar a mão. E mesmo que você suje a mão, o corante da Saramanil lavou a mão, sai rapidinho, ele não fica impregnado como tinta, né? A não ser as cores muito, muito fortes, aí pode ser que fique um pouquinho mais, mas passando um lencinho umedecido, você consegue tirar. Ó, e eu vou misturando, tá vendo? Pra dentro da massa. Esse aqui é o vermelho morango. E eu tô tingindo na massa natural. Quando você tinge, ó, você vai perceber que não vai ficar a cor exata, vermelha na hora, tá bom? Por quê? Porque a massa de biscuit, ela ainda vai secar e ela ainda vai escurecer mais ou menos uns três tons. Ela vai ficar mais forte ainda uns três tons. Então, nunca pensa que você vai ter que colocar pó demais pra poder ficar ao teu olho aqui a cor que você quer. Não! Sempre vai ficar mais claro, sempre tinge um pouco mais claro, porque quando secar, ela ainda vai ficar mais forte. Então, olha só, aqui com a massa úmida, parece assim que tá um meio laranja, né? Meio telha, mas quando secar, vai ficar esse vermelhão aqui, ó. Tá bom? Quando secar, vai ficar esse vermelhão aqui. E desse vermelho, a gente pode fazer variações. E aí sim, se você quiser, por exemplo, um tom mais clarinho de coral, você acrescenta branco, tá? E aí, você vai dosando o branco se você quiser clarear esse vermelho. Mas se você quiser uma grande quantidade de vermelho, você vai tingir somente na massa natural, tá bom? Não precisa colocar massa branca, porque senão você vai deixar isso mais candy, não é pra ser, né? Se vermelho é vermelho, tem que ser vermelho. Então, você tinge e olha só, gente, o acabamento que fica, ó. Não fica pontinho, não fica nada. A massa é maravilhosa também, né? O kiwi ajuda, ó. Tá? Ficou perfeitinha. Essa massa não é laranja, tá? É um vermelho morango. Tem um vermelho vivo na Saramanil Corantes? Tem, mas ele é da linha líquida, tá? Ele é da linha líquida da Saramanil. Então, deixa eu ver aqui, ó. Pigmento vermelho, tá vendo? Esse aqui é bem antigo, ele é super vivo. Eu, o Ster, particularmente, gosto mais dos corantes em pó. Eles me rendem muito mais do que o líquido, tá? E o líquido, assim, ele é ótimo pra você usar pra fazer sombreamentos, né? Em tags, por exemplo, esse tipo de coisa. Mas, no dia a dia, eu prefiro o pozinho mesmo. Porque, além dele render mais, ele faz menos sujeira. Eu gosto mais, tá? Então, eu uso esse vermelho morango aqui, se eu precisar tingir. Ou, se eu quiser comprar uma massa já tingida de vermelho vivo, né? Eu uso o vermelho chinês da Inkway, tá bom? Mas, esse vermelho, gente, ele é muito bonito. Eu vou deixar secando até. E, depois, eu mostro pra vocês, no final, como que ele ficou. Mas, ele é um super vermelho também. Combina muito, tá? Pra gente fazer qualquer tema aí que precise do vermelho. Mas, lembra sempre de tingir a massa natural, tá? Então, vamos lá. Vermelho, né? Verdes. Eu gosto de ter o verde escuro e o verde claro, tá? Cor básica. Tingimento também. Vou tingir da mesma maneira. A única diferença é que o verde escuro eu tinjo na massa natural. O verde claro eu tinjo na massa branca, tá? Porque eu quero que tenha um fundinho mais claro. E aí, se eu quiser um verde mais forte, eu deixo ele mais puro, mais concentrado. Se eu quiser um verde mais claro, eu vou adicionando branco. E, através desses verdes, eu vou fazendo vários verdes. E, Sté, mas dá pra fazer várias cores? Inclusive, cor clara com o verde escuro, pra eu não ter que comprar os dois? Dá. Mas, mesmo assim, não fica tão vibrante quanto esse, tá? Então, verde de grama mesmo, aquele verdinho que a gente usa praticamente em tudo que é tema infantil, eu aconselho ter o verde claro, tá? E o verde escuro também. Então, são duas cores que eu considero necessárias ter, sim, as duas. Aí, aqui a gente vai ter rosas. Eu gosto de dois rosas da Saramanil. O rosa pink, rodamina, porque ele é absurdamente forte. Ele é muito, olha isso, gente. Ele é muito, muito forte. A cor do monitor de vocês, ou do celular de vocês, pode alterar um pouquinho a tonalidade. Então, assim, quando eu mostro, quando eu gravo, talvez você enxergue um rosa diferente um pouquinho, tá? Mas, ele é um rosa, assim, puxado pro magenta. Ele não é um rosa, tipo, chiclete, não. O rosa chiclete, ele é o rosa pop, tá? Da Saramanil. Mas, esse aqui é um rosa mais pro magenta mesmo. Então, por isso que eu gosto dele. Porque ele também, eu consigo fazer vários tons, desde o mais forte até o mais claro com ele. E tem o rosa, que já é da linha unicórnio, que ele é um rosa clarinho mesmo. Essa linha unicórnio também é uma linha muito boa pra depois que você já tá aí, né, com seus básicos. E você quer comprar linhas a mais da Saramanil. A linha unicórnio é muito maravilhosa, porque você já atinge ela direto na massa natural ou na massa branca. E já vai ter aquela cor candy. Ela não é tão forte. Ela já é praticamente a cor que tá aqui no potinho mesmo, tá? É diferente dessa daqui. Outra coisa importante é que, por exemplo, quando você olha o potinho, você não vai ver a cor exata, né, do corante no pó, tá? Então, às vezes você vai olhar o pó verde, ele tá meio laranja. Você vai olhar esse pó aqui, que é rosa, ele tá meio roxo. Por quê? Porque só vai dar a cor quando você mistura na massa. Então, nunca se baseie pela cor que você olha no pote. Sempre leia, sempre leia aqui atrás, tá bom? E esses detalhezinhos aqui que eu coloquei, eu fiz com um cortadorzinho mesmo pra mim me guiar, né? Então, eu sei, olhando a tampinha, qual é as cores que eu tenho aqui que eu preciso usar, tá bom? Então, eu indico até vocês fazerem isso também. Usei uma letrinha de molde e um cortadorzinho de florzinha aqui pra colocar na tampa. Eu vou mostrar pra vocês o quão forte é esse pink rodamina aqui rapidinho, tá? Vou pegar aqui a massa branca, tá? Tô pegando a massa branca, porque no caso dele, ele realmente é muito forte. Eu molho de novo lá, ó. Gente, ó, vou pegar aqui, ó. Não vou nem pegar lá dentro, vou pegar aqui, ó. Na tampa, olha isso. Olha isso aqui, ó. O quanto isso aqui é forte. Olha isso. Tá? Vou misturar. E se você quiser uma massa bem rosa, bem rosa, bem rosa, aí você coloca na massa natural, né? E ele vai ficar super forte. Ó, então, se eu quiser um rosa clarinho através desse, eu consigo. Tá bem clarinho, tá vendo? Bem clarinho mesmo. E aí, se eu quiser um pouquinho mais forte, ó, pouquinho também, mas ele já vai aqui ficar mega forte. Vocês vão ver, ó. E eu tô usando a massa branca, olha isso. Olha o pinguinho de corante que eu coloquei. Então, os corantes da Ceramonil ali, eles rendem muito, gente. Mas é muito mesmo. Ó, olha isso. E sem sujeira. Tá? Sem sujeira. Aí, esse tantinho de massa aqui, que eu tingi, eu posso pegar um tantão de massa aqui branca, misturar com ele, ele vai dar o tom que eu quero, à medida do meu olhar, né? Então, você que vai decidir aí a tonalidade que você quer. Lembrando sempre que tinge um pouquinho mais claro do que o que você quer no final, porque quando a massa seca, quando a sua peça seca, ela vai escurecer. Tá bom? Então, olha como é intenso esse rosa. Tá bom? Aí, se eu pego, ó, um tiquinho desse rosa aqui e misturo com mais branco, ele já me dá o rosa clarinho. Mas mais puxado ainda pro magenta, tá? Ele ainda não é aquele rosa candy. Por isso que eu gosto de ter tanto esse rosa aqui, Pink Rodamina. Ó, que ele é um rosa clássico, como o da linha Unicórnio. Eu acho super necessário ter os dois, porque tem esse diferencial, tá? Então, eu vou pegar aqui esse daqui, que ele já é, ó, já no estilo candy. E aí, eu vou tingir pra vocês verem a diferença do rosa. Ele é um rosa mais aberto, tá? Ó. Ele é um rosinha mais chicletinho também, bem fofinho, tá? Ó. Tá vendo a diferença dos rosas? Então, eu gosto de ter esses dois, tá bom? Tanto esse aqui mais puxado pro candy, quanto esse forte, que eu consigo misturar e fazer vários tons de rosa. Então, é esse daqui, ele é da linha Unicórnio. Então, ele é rosa Unicórnio, mas lembra que ele é de tingimento, porque ele é o potinho de sete gramas. Nossa, tá desfocando aqui. Ele é o potinho de sete gramas, tá? Potinho grande. Esse daqui é das cores básicas, mas é o rosa mais escuro. Então, eu considero super necessário. De azul, a gente tem o azul celeste da Saramanil, que eu gosto muito, ok? Esse azul clarinho, que também dá pra fazer candy com ele, é só adicionar bastante branco. O azul celeste, você tinge na massa branca. O azul turquesa, ele é o azul mais escuro que a Saramanil tem. Ele não chega a ser um azul royal, tá? Ele não é um azul royal, ele não é um azul cobalto. Ele chama azul turquesa, mas ele é o mais aproximado que a gente tem de azul bem forte, assim, tá? Então, eu vou pegar aqui de novo um pouquinho de massa natural, pra vocês verem. É legal eu tingir, então, gente, pra vocês irem percebendo, tá? As cores. O vídeo fica um pouquinho longo, mas é se faz necessário. Pra que vocês vejam se a cor realmente é o que vocês estão procurando, tá bom? Então, por exemplo, eu vou pegar aqui um pouquinho de massa de novo. Molho. Vou pegar esse azul. Ele é um turquesa, mas é um turquesa, tipo, vai meio pro jeans e ao mesmo tempo pro azul escuro. Ele fica ali entre, né? Entre ele não chega a ser um cobalto, nem um bique, nem um royal, mas ele funciona bem na falta deles dois. Dessas outras cores. Então, olha só que azul forte que fica. E rapidinho a gente tinge, ó. E fica quase um azul bique aí, né? Lembrando que se eu deixar assim, ele vai escurecer ainda muito mais, tá bom? Então, prestem atenção. Se você quer tingir massa e deixar bem escuro esse azul, tinge na natural. Se você quer deixar ele mais clarinho, né? Mais, é... Tomzinho mais acinzentado, aí você coloca o branco, tá bom? Esse daqui, por ser muito forte, ó. Você vê que ficou um pouco na minha mão. Mas isso aqui sai quando você passar um paninho aí, tá? De... Um paninho umedecido, ou lavar sua mão. Eu gosto de lavar a mão com sabão em pó, porque o sabão em pó tem aquelas partículazinhas, aí no instante sai. Tá bom? Eu não vou mexer agora no... Lavar a mão, porque senão vai atrapalhar o vídeo. Mas é basicamente isso. Eu gosto desse azul, né? E do azul celeste. São dois tons de azul que eu considero básico. Pra se ter. E aí, tem esse aqui, que é o verde Tiffany. Essa cor é uma das cores mais lindas da Saramanil, tá? É uma das cores mais lindas mesmo, e foi uma das últimas lançadas. Então, pra fazer caldo de sereia, pra fazer aqueles tons que precisam desse verde Tiffany, esse daqui é maravilhoso, tá? Super necessário ter. Tons aqui de marrom, pra cabelos, pra tom de pele, né? Negra, por exemplo, se você precisar fazer, tons de pele mais, é... Negra mais clara, enfim. Você vai fazer misturinhas. O ocre e o marrom escuro são duas cores necessárias, que dá pra se complementarem, né? Ó, daqui você consegue ver mais ou menos os tons deles, fortes, e nas nuances que você consegue fazer adicionando o branco, tá bom? Lembra que quanto mais forte você quer a cor, tinge com o natural. Quanto mais clara você quer, tinge com o branco, tá bom? Então, essas duas, marrom e ocre, são cores básicas pra mim também que tem que ter. Aqui, o amarelo limão, que é um amarelo básico também pra se ter. Um pouquinho desse aqui, gente, também tinge um monte. Todas elas são muito fortes, tá? E aí, lembra que essas cores claras sempre tinge com a massa branca. Esse daqui é o pele clara. Se você quiser fazer pele negra, aí você faz um fundo com essa base pele clara. E aí, você vem, né? E coloca um pouquinho de marrom, até dar o tom que você quer. Então, essas duas cores são necessárias pra fazer tons de pele. Entre elas, você vai misturando e vai dando a cor que você quer pra pele do seu boneco, tá bom? Lembrando que são cores aproximadas. Nenhuma cor de biscuit vai ficar igual a cor de pele de humano, tá? Mas você vai conseguir usar e fazer vários tons com esses dois. Marrom escuro e pele clara, tá? O violeta, que é uma cor super forte, que também é necessário a gente ter, que dá pra fazer vários nuances, ó. Desde o mais escuro com o natural, até o mais clarinho aqui, ó, com o branco. E o branco, obviamente, clareador. Aqui tem uma diferença grande que eu quero explicar novamente pra vocês. Muita gente compra aquele clareador líquido. Vou colocar aqui na tela pra vocês verem. Eu não tenho mais ele aqui. Mas esse clareador líquido, ele não tinge, gente. Ele é pra clarear uma massa de biscuit sua aí, que você tingiu de branco e ela ficou meio amarelada. Então, você vai colocar essas gotinhas aí do clareador líquido pra ela ficar super branquinha, tipo branco de noiva, tá? No meu caso, como eu uso as massas da Ink Whey, elas já são bem branquinhas, eu não uso o clareador líquido, tá? Mas vamos supor que você precisa tingir uma massa de branco e ela precisa ficar bem branquinha. Aí, você usa esse clareador aqui em pó, tá? Esse daqui você pode usar direto na natural, que ele vai dar um fundo branco na massa. Só que você vai usar bastante. Porque esse daqui, ele, embora ele seja um potinho que rende bastante, se for tingir grandes quantidades, ele acaba rápido, tá? Porque ele é um pozinho pra clarear, ou seja, você pode usar ele já numa massa tingida de branco, que você acha que não é tão branca, pra dar um fundo mais branco ainda, tá? E em casos de faltar a branca e você só tem natural, dá pra tingir com esse aqui, que é em pó. Mas o líquido, ele é só pra usar na massa já tingida de branco, entenderam a diferença? O líquido não tinge, esse branco clareador, ele tinge, tá bom? A diferença básica é essa. Então, são as cores que eu, particularmente, indico pra você ter aí na sua casa, como básicas do dia a dia. E através dessas cores, aí você vai misturando e fazendo outras. Estela, não vi laranja aí, por quê? Porque o laranja eu posso pegar o pele clara, misturar com o amarelo e limão, dá pra fazer um laranja, né? Eu posso fazer tons de marrons mais claros com esse, eu posso misturar as outras cores e fazer outras cores entre si, mas essas aqui são básicas, tá? Basicas, básicas, 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 da linha de tingimento, ok? Agora, vamos pra linha de efeitos. E agora, eu vou lavar minha mão, volto já. Tá aí, ó. Sabão em pó, novinha a sua mão. Então, vamos lá. Pra linha de efeitos, a gente vai precisar muito, quase que sempre, todas as vezes, os de blush, tá? A linha blush, eu gosto muito. Qual é a diferença desse aqui pro blush, por exemplo, natural que eu uso na minha maquiagem? O blush natural de maquiagem de pessoa, ele não fixa muito bem no biscuit, tá? Então, a medida que você vai pegando ali no biscuit, ele vai saindo. E também, se você invernizar, né? Mesmo assim, ele fica muito fraquinho. O da Saramanil, também vocês podem passar na massa meio úmida. E ele vai fixar muito bem. Então, mesmo que você não invernize a sua peça, você consegue a fixação muito boa dele na massa, né? E eu gosto dessas duas cores. Tem várias cores também de blush, mas eu uso somente essas duas. Nude e coral, sempre, tá? O nude, eu gosto muito pra sombrear mesmo algumas partes do rosto. E o coral, pra parte de blush, blush mesmo. Então, qual é os pincéis que eu uso, né? Pra poder dar o efeito. Esses pozinhos de maquiagem, né? Esses pincéis de maquiagem, bem fofinhos, redondinhos, são os ideais. Eu pego um pouquinho, gente, isso aqui dura uma vida, uma vida. Porque eu pego bem pouquinho e eu vou, ó, sombrear aqui. Ó, a massa, tá? Ele dá um aspecto, assim, acetinado, lindo, 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 lindo. Aqui, ó, o que é o nude, né? O nude eu uso mais pra menino, por exemplo. E o coral mais pra menina. Então, deixa eu pegar um nude aqui pra vocês verem. O nude, ele é um pouco mais, tipo, puxado pro bronze. Ó, a diferença entre um e outro, tá? É um aspecto muito legal, muito legal mesmo, pra fazer o blush no rostinho dos bonecos, tá? Então, esses dois, pra mim, são essenciais de ter. Sempre. Nude e coral. Nude e coral, tá bom? Fora esses, eu gosto muito da linha camaleão. E aí, eu tenho um preferido, que é o camaleão da linha, da linha camaleão, o dourado. Por quê? Porque o dourado, eu consigo um efeito de dourado muito sutil em cima de qualquer cor. Por exemplo, se eu pegar e fizer uma vela lá, que é rosa, tá? E eu quero usar esse pozinho pra dar um destaque. Ele é camaleão, o nome já tá dizendo, ele é camaleão. Eu vou dar um brilho nessa massa, independente da cor de fundo que ela tenha, tá? Então, eu vou passar na massa, e ela não vai alterar a cor de baixo, ele vai me dar só um aspecto brilhante. Tá vendo, ó? E vai me dar um aspecto brilhante. Independente da cor, tá? Se eu usar o vermelho, por exemplo, aqui, ó. Deixa eu abrir aqui o vermelhinho pra vocês verem. Sempre na massa úmida, pra passar, mas não pode tá molhada a tua massa, tá? Se você quiser deixar secando uns segundinhos, uns minutinhos, ótimo. Aí, depois você vem e passa com o pincel pra não manchar. Ó, tá vendo? Funciona em qualquer massa, em qualquer cor, pra dar um fundo, pra dar um brilho, tá? Por isso que se chama camaleão. Então, o camaleão, na cor dourado, é o meu queridinho pra dar efeito. Ele é diferente do dourado da linha brilhante. Ó, existem dois tons de dourado que eu acho necessário. O camaleão, que eu posso usar em qualquer cor, e o dourado da linha brilhante, que ele vai me dar o dourado, de fato, amarelo, tá? Ó, a diferença deles dois aqui, tá bom? Esse aqui é tipo um ouro branco, e esse aqui é tipo um dourado mesmo, amarelo. Tanto um quanto o outro, eu posso usar na massa amarela, e ele vai dar um destaque de dourado bem bonito. Então, sempre que eu vou usar o dourado, com a intenção de deixar mesmo no tom de ouro, eu uso um amarelo de fundo. Pode ser um ocre, mas pode ser um amarelo também bem, assim, vibrante, né? Pra fazer estrelas, pra fazer efeitos metálicos, é esse dourado aqui, ó, ó, brilhante que eu uso na massa. Então, eu tiro o excesso aqui, ó, não precisa muito, e eu venho pintando, de fato, aqui a massa amarela, ó. Tá vendo? Pintei. Ó, vocês vão enxergar aqui o amarelo, tá? Ele vai ficar dourado. Se eu quiser o pó camaleão, ele vai ficar mais sutil, tá? Ele vai ficar dourado, mas não tão dourado quanto eu desejei. Então, ele é um sutil. Se eu quero só, por exemplo, fazer um vestidinho, né, da boneca, e eu não quero aquele dourado amarelão, eu quero só o vestidinho amarelinho com brilho, é o camaleão, ó. Tá bom? Tem uma diferença do amarelo, ó, do amarelo dourado pro amarelo camaleão, tá? Tem essa diferença dos dois. Mas os dois são necessários. Se eu quero um amarelo dourado, dourado é esse. Se eu quero só um brilho por cima de qualquer cor, é o camaleão, tá bom? Ó, diferença. Super necessário. Outro pozinho de efeito que eu acho mega necessário, né, é o cinza, porque às vezes a gente quer fazer um efeito prateado, né, nos detalhes. A gente quer fazer um efeito metálico com dourado e, ao mesmo tempo, prateado com o cinza. Então, eu uso esse aqui da linha Candy. Tá vendo como a Saramanil tem várias linhas? Mas você não precisa comprar todas as linhas completas. Você pode comprar um de cada aí que vai te suprir. Então, por isso eu fiz essa listinha. O cinza Candy, ele é um cinza que você consegue... Deixa eu pegar aqui um outro pincel. Eu gosto muito de ter vários pincéis, tá? Pra mim, usar sempre as mesmas cores com aqueles pincéis. Então, por exemplo, o blush eu consigo usar o mesmo pincel pros dois blushes. O dourado eu consigo usar o mesmo pincel pros dois. Mas o cinza, por exemplo, eu tenho que usar sempre um pincel pra ele, porque ele é muito escuro, né? Então, se eu misturar esse cinza com outra cor, vai ficar feio depois, na hora que eu misturar. Aqui é um cinza, ó. Ele é um cinza bem metálicozinho. Daqui eu tô com um fundo quase preto, tá vendo? Só pra vocês verem, ó, como ele pinta. É um cinza quase preto, e olha só o efeito do cinza, que legal, né? Enquanto ele tá molhado aqui, enquanto ele tá úmido, ele ainda vai sair um pouquinho. Mas depois que isso aqui secar, ele vai fixar e não sai mais, gente, tá bom? Não sai mais, não se preocupe, tá bom? Ele fixa muito bem. É diferente de outros pozinhos por aí, que você passa e depois fica pegando na peça e ele fica saindo. Ele tira o excesso, depois que secou, acabou, ele não vai soltar mais. Olha só que cinza lindo, né? Ficou um chumbo, assim, bem bonito. E pode passar também, é... Direto, por exemplo, num tom natural, ou num tom de cinza bem clarinho, por exemplo. Que você consegue tingir também, ó. Ó. Tingir no sentido, assim, de pintar, né? Tingir não, pintar. Ó. Você consegue dar o tom de cinza. Foca a minha câmera. Ó. Você consegue aqui, tá? Deixa eu pegar um branquinho ali. Ó. Vou pegar esse branco aqui, só pra vocês verem, ó. Também dá pra passar por cima e dar um efeito de cinza. Só que o ideal é que você tenha uma cor mesmo de fundo, tá? Ele pinta, ó. Mas é melhor você ter uma cor de fundo já cinza, que ele vai ficar muito mais perfeito, tá? Então, ficou como necessária também o cinza da linha Candy. E pra fechar aqui a parte de efeitos, eu gosto muito do Pérola. Por quê? Porque ele é um tonzinho, ó, de pó branquinho, tá? Ele é bem, bem clarinho mesmo. E ele, eu posso passar também qualquer tom de massa. Qualquer, qualquer tom de massa. Então, por exemplo, se eu tô fazendo um bombonzinho, eu vou pegar aqui, por exemplo, um laço, alguma coisa que eu queira fazer. Deixa eu tirar aqui num moldezinho de laço pra vocês verem. Esse lacinho aqui da Avon. Eu posso passar esse aqui dentro de um lacinho, por exemplo, que eu passei demais. Ó, passei lá. Tô exagerando mesmo, tá? E aí, eu vou colocar qualquer cor aqui por cima desse Pérola de Metais. Apertei. E ele já vai dar um tonzinho, ó, super lindo. Por cima, tá? Aqui eu passei bastante, mas você pode passar menos, mais espalhado. E você vai dar também um efeito brilhante nessa peça. Só que não é dourada, ele é mais puxado pro branquinho, tá? Então, o Camaleão dourado, ele puxa pro dourado. E o Pérola de Metais, ele é mais branquinho mesmo, é mais pra pérola, tá? Eu gosto muito dele aqui também. E pra encerrar, encerrar de vez. Esse azul neon, pra dar alguns efeitos, assim, em cores escuras, eu acho o máximo. Esse aqui é da linha Noivas. Ó, aquele azul que a gente pegou, né? Que a gente tingiu. Olha esse azul, gente. Já tá secando aqui, como é que tá ficando? Tá ficando maravilhoso. Eu vou salvar ele aqui de novo, só pra gente poder passar o pozinho. Esse azul aqui, se eu quiser dar um efeito também... Deixa eu limpar o pincel no papelzinho. Se eu quiser dar um efeito, assim, tipo aquele... Isso aqui o pessoal usa muito naquele personagem do Como Treino Nosso Dragão, o Dragãozinho, né? O pessoal usa muito ele. Por quê? O Fúria da Noite, né? Porque olha isso aqui, ó. Deixa eu pegar com o dedo pra vocês verem. Ó. Ele tem um aspecto, assim, ó. Muito legal pro azul. Tá? Se você passar no preto... Por exemplo, vou passar aqui no preto, tá? Isso aqui já tá meio seco. Ó. Olha aqui, ó. Aqui vocês vão conseguir ver melhor. Ó. Olha esse efeito, gente. No preto fica incrível. Pra fazer um vestido de debutante, por exemplo. Ó. Maravilhoso, tá? Então, eu gosto muito desse aqui. Desse azul neon. Da linha Noivos. Cadê? Aqui. Cadê, cadê, cadê? Azul neon. Tá? Aqui, ó. Maravilhoso, né? Então, você consegue vários efeitos interessantíssimos com os pozinhos da Ceramonil. No preto, gente. Fica incrível demais. Tá bom? Aí, vai depender aí do seu uso, do que você quer fazer. Certo? Então, resumo da ópera. Corantes básicos pra se ter aí, pra quem quer comprar pela primeira vez. Eu super indico todos esses. Eu super indico todos esses. Todos esses aqui da linha de efeitos, né? Todos esses. Eu vou listar aí pra vocês aí, ó. Tá? Esses aqui são, assim, indispensáveis. Tá bom? Mas os de tingimento, se você quiser também, tá aí a listinha pra vocês, novamente, pra vocês verem. Anotem, tá bom? Anotem tudinho. E nunca mais vão ter dúvidas com relação a isso. Tá bom? Eu espero ter ajudado vocês, de verdade, aqui com esse vídeo. Se você foi ajudado, deixa o seu like. Comenta aqui abaixo pra mim. Diz pra mim qual as cores que você mais gostou. E se você já tem algum corante da Ceramonil. Os corantes são vendidos lá no site da simonimoldes.com.br. Se você tem loja de artesanato perto da sua casa, que tem também os corantes, vai lá. Procura. Se não tiver, compra nos sites pela internet, que também são seguros. Fabi Rodrigues, MJ Artesanatos e o Lacimone que eu falei, né? São os que tem aí os corantes da Ceramonil, que eu super indico. Tá bom? Então, é isso. Um beijo. Fiquem com Deus. Espero ter ajudado vocês. Tchau, tchau.